Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa quinta unidade. Nós vamos falar sobre concordância nominal. Como assim, professora, uma concordância nominal? A gente vai sempre buscar que o nome, ou seja, palavras que não vão indicar nem ação, nem estado, nem fenômeno da natureza, precisam concordar com os outros termos dentro da oração em que ela está inserida, beleza? Então, os nossos objetivos ao longo desta unidade é que a gente saiba identificar a concordância nominal, as suas regras, e também realizar exercícios sobre o assunto. Nós vamos realizar alguns exercícios agora, depois vamos introduzir a questão das concordâncias nominais, e depois é importante que vocês também façam os exercícios que estão na postila de vocês. Então, vamos lá. Tem um texto que eu trouxe para vocês. Sem tradição para o português, bullying é toda expressão feita com a intenção de machucar outra pessoa, ou até mesmo uma turma inteira. Mas para ser considerado bullying de verdade, também é preciso que essa atitude agressiva se repita uma porção de vezes. Então, eu trouxe uma tabelinha para vocês, para ver quais são as palavras, quais são as atitudes que são consideradas como bullying. Então, o tema dessa tabelinha, o título, será As Faces da Maldade. Colocar apelidos, ofender, zoar, encarnar, sacanear, humilhar, fazer sofrer, discriminar, terrorizar, agredir, bater, chutar, empurrar, ferir, roubar, quebrar pertences, perseguir, ignorar, intimidar, excluir as pessoas, isolá-las. Então, a gente vê que, às vezes, a gente pode até achar que é besteira, vou ignorar tal pessoa. Ou vou amedrontar, mesmo que seja uma brincadeira, a gente pode até achar que é uma brincadeira, mas realmente não é. Então, são essas faces da maldade, são esses termos, essas atitudes, até mesmo nas questões tanto de atitude quanto de fala, nós podemos estar aí contribuindo para que o bullying, né, é um tema que tanto a gente fala na escola e aí na vida, mas é importante que a gente tenha consciência para que isso não fique se proliferando aí pelo mundo, né, a gente tem que sair dessas faces da maldade. Trouxe uma tirinha para vocês do Calvin. Ei, idiota, se você vai jogar contra a gente, por que não vai para o outro time? O que você está fazendo lá atrás? Você não sabe como se joga, não? Ah, qual é, caras? É só um jogo, é para ser divertido. Jogos só são divertidos quando se ganha e você vai fazer a gente perder a tolada. Se você errar de novo, está morto, Calvin. Deixa só eu contar para os meus outros times. Quem te ensinou a jogar foi a sua avó? Senhor Lockdown, eu não quero mais jogar, o espírito de equipe é muito forte. Tudo bem, desistente. Adeus. Então, a gente percebe aí que os meninos fizeram um bullying com Calvin e aí ele foi tentar, né, falar com o técnico do jogo, do time, mas infelizmente ele deu, ainda ele contribuiu para o bullying, né, chamando o Calvin de desistente, então ele está zombando, né, do Calvin. Questão 1. O humor da tira reside no fato de Calvin não saber em que time jogaria, não saber, segundo os garotos, jogar, ser chamado de idiota e atolado por outros garotos, interpretar bullying como o espírito de equipe ou ter aprendido a jogar com a sua avó. E aí, o que vocês pensam, né, dessa questão do humor da tira? A gente pode pensar que o bullying, né, pode ser a letra D, quando ele interpreta o bullying como o espírito de equipe, né, até porque ele fala assim, sem o Lockdown, eu não quero mais jogar, o espírito de equipe é muito forte. Ou seja, os meninos xingando o Calvin, ele achava que era o espírito da equipe, né, que estava muito forte. Então, letra D. Vamos marcar aí. Letra D. As vírgulas referentes aos termos idiota, sem o Lockdown, caras e desistente, são facultativas, podendo ser retiradas sem prejuízo do sentido original da frase? Não, né? São obrigatórias, pois isolam termos que se referem aos interlocutores nos diálogos. Ó, vamos pensar aí. Pode ser a B, né? Devem ser retiradas para que se preserve a língua padrão no texto? Não exercem a mesma função nas quatro ocorrências citadas, ou essa é para o termo que pratica a ação do restante da frase? Vamos marcar a letra B, né, gente? Que são obrigatórias, pois ela está isolando termos que se referem aos interlocutores nos diálogos, ou seja, aquelas pessoas que estão participando do diálogo. Então, questão 1, letra D. Questão 2, letra B de bola. Nós interpretamos aí a tirinha do Calvin. Agora vamos começar com a questão das concordâncias nominais. E o que é uma concordância nominal? Ela é uma prática de se relacionar as palavras de acordo com seu gênero e seu número, ou seja, gênero feminino, masculino e número singular e plural. Ou seja, quando uma palavra está no singular, as outras também precisam, a regra geral é que também estejam, e se estiver no plural também, que as outras estejam no plural. Então, por exemplo, são meninos e menina alegres. Opa! Então, vamos ver aí por que aconteceu essa meninos e menina alegres, ou seja, estão no plural. Então, por isso que a palavra alegres também vai para o plural. A regra básica de concordância nominal é o artigo, o pronome adjetivo, o numeral e o adjetivo sempre concordam em gênero e número com as palavras a que se referem. Então, por exemplo, os meus dois belos cavalos estão no estábulo, ou seja, os, está no plural, e no masculino, meus também, plural e masculino, dois, está no masculino e no plural também, belos também e cavalos, né? Também está na mesma ordem, né? No plural e no masculino. Então, todos estão aí concordando nominalmente, né? Quando houver uma sequência de substantivos e o adjetivo estiver depois dele, poderá concordar com o mais próximo ou ir para o masculino plural, beleza? Caso tais substantivos sejam de gêneros distintos, ou seja, um feminino e outro masculino. Por exemplo, naquela loja ela comprava sapatos e bolsas importadas. Então, nesse caso, o adjetivo, né? Ele vai poder concordar com o mais próximo, que seria bolsas, então bolsas está no feminino e no plural, então importadas também vai para o feminino e para o plural, ou com o, vai para o masculino plural. Eu poderia dizer o quê? Naquela loja ela comprava sapatos e bolsas importados. Então, tem essas duas maneiras. Quando o adjetivo estiver antes dos substantivos, deverá concordar com o que estiver mais próximo. Então, nessa regra já é o contrário, né? Só vai concordar com o que estiver mais próximo. Por exemplo, vi belos pássaros e flores. Ou seja, belos está concordando com a palavrinha pássaros, né? Que está no plural e no masculino. Ou vi belas flores e pássaros. Então, flores está no feminino e está no plural. Então, belas também vai ficar no feminino e no plural. As palavras anexo, incluso, mesmo, próprio, kit, concordam com o termo ao qual se referem. Então, se o termo ao qual eles estão se referindo é masculino e plural, anexo, incluso, mesmo, próprio, kit, também vai ficar no masculino e no plural. Ah, professora, está no feminino e no singular. Vai concordar também, né? Vai ficar no feminino e no singular. Por exemplo, seu bilhete de viagem está incluso. Ou seja, bilhete é uma palavra masculina e está no singular. Então, vai ficar incluso. Não vai ficar inclusas, nem inclusos. Então, vai ficar também no masculino e no singular. Já estou kit com o governo federal. Vocês estão kits com eles? Ou seja, eu estou kit. Ficou no singular. Não, mas se eu falar assim, vocês estão kits, está no plural. Então, porque ele está concordando com vocês, então vai concordar com o termo, você vai concordar com o que se refere. Já as palavras meio e bastante só ficam invariáveis se forem advérbios. Ou seja, se elas estiverem acompanhando um verbo, um adjetivo, um outro advérbio. Então, por exemplo, caso contrário, eles vão fazer concordância com o nome a que se refere. Por exemplo, elas são garotas meio tímidas. Eu poderia falar assim, elas são garotas meia tímidas. Não, não é só a metade delas que está tímida. É como se fosse o todo dela, né? É a intensidade, a maneira como elas são tímidas. Ficam bastante inibidas em público. Em público, desculpa. Em público. Ou seja, ficam bastante inibidas. Eu não vou falar bastantes. Até porque eles estão sendo advérbios. Então, quando a palavra meio e bastante for um advérbio, ela vai ficar sempre invariável. Ou seja, sempre no masculino e no singular. As palavras menos, alerta e pseudo também são invariáveis. Então, a gente não vai escutar a palavra menas, alertas, alerto, pseudo ou pseudo. Tá bom? Então, a palavra menos, gente, não existe. Tirem do vocabulário de vocês. Tá bom? Estes são pseudodentistas. Mas nós estamos alerta. A gente poderia pensar assim, nossa, professora, mas está errado. Estes são pseudos dentistas. Dentistas ou pseudas dentistas? Não. É pseudo, né? Pode estar no feminino, no masculino. No singular, plural, sempre vai ser pseudo. Tá bom? Mas nós estamos alerta. Nós, plural, a gente poderia falar, né? Mas nós estamos alertas. Não. Essa palavra sempre vai ser invariável. A palavra possível ficará no singular se antes houver a expressão o e a, mais, né? E se a expressão for os ou as, mais, a palavra possível ficará no plural. Tá bom? Se as palavras designam cor, deve-se observar o seguinte. O substantivo não varia. Tá bom? E a expressão cor, tan, 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 de, não varia. Então, são vestidos cor de rosa, os mais vendidos. A gente não vai dizer assim, são vestidos cor de rosas ou cores de rosas, das rosas, né? Então, ele sempre vai ser invariável. E, para terminar, nas palavras que são compostas, se o segundo elemento for um substantivo, não vai variar. Então, por exemplo, elas gostam de casacos verde-água. Não casacos verdes-águas ou verde-águas. Tá bom? Nos compostos também. Se o segundo elemento for um adjetivo, segue-se a mesma regra dos adjetivos compostos. Ou seja, só varia o último elemento. Então, se for um adjetivo composto, eu tenho dois adjetivos juntinhos, ela sempre sai com sapatos amarelo-claros e blusas azul-escuras. Então, o último termo que vai variar. Só tem uma exceção da regra, que é quando a palavra azul-marinho e azul-celeste, elas são invariáveis. Eu posso falar assim, ah, eu comprei dois tênis azul-marinho. Não vou dizer dois tênis azul-marinhos ou dois tênis azuis-marinhos. Não, vão ser invariáveis, assim como azul-celeste. Beleza, pessoal? Assista ao vídeo quantas vezes for necessário. Anotem as dicas e anotem principalmente essas regrinhas. Coloquem em prática os exercícios e também procurem um material complementar para vocês assistirem a respeito mais sobre as concordanças nominais. Beleza, pessoal? Então, bons estudos para vocês e até a próxima unidade. Tchau, gente. Obrigado.